Você tem cuidado da sua imagem pessoal, hein? Você sabe quais são os pilares que determinam como as pessoas te veem? É sobre isso que eu converso agora com a nossa convidada de hoje, a especialista em marca pessoal, Lívia Jacinto. Muito obrigada pela presença, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, obrigada pelo convite. Que prazer recebê-la aqui, empoderadíssima e cheia de bagagem pra compartilhar com a gente agora, porque é o seguinte, muita gente acha que imagem pessoal é só a maneira com que a pessoa se veste, mas a gente estava conversando e é muito além disso, não é? Muito além. Na verdade, a imagem pessoal é um dos elementos que compõem a nossa marca pessoal. E o que é a nossa marca pessoal? Exato. Vamos lá, vamos começar do começo. Isso, começar do começo. Começar do começo, perfeito. Pensa que a gente deixa um cheiro quando a gente passa. A nossa marca pessoal é esse cheiro. Olha só. Qual é esse cheiro que você está passando? Eu gosto de... tem várias analogias que a gente pode fazer pra marca pessoal. Outra é, saí daqui, fechei a porta, o que será que a Marina vai falar de mim? Inclusive, essa frase aqui é maravilhosa, né? A marca pessoal é o que as pessoas dizem de você quando você não está na sala. É uma frase muito boa. É uma frase muito boa e é verdade. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas é bobeira. Não é. Porque a marca pessoal, ela vai com a gente desde quando a gente nasce até quando a gente... dos nossos últimos dias. Ela é um patrimônio. Eu vejo a marca pessoal como um grande patrimônio que a gente tem. E aí a pergunta é, como é que você está usando esse patrimônio? Quais são essas palavras que as pessoas estão usando pra te referenciar? Olha só. Cheguei aqui, certamente deve ter tido algumas impressões. Sim. Algumas percepções sobre a minha pessoa. E a primeira impressão é importante também, né? Muitas vezes a gente não consegue causar uma segunda impressão. Olha só, não tem oportunidade pra isso. Não tem uma oportunidade. Eu falo, entrou nas suas redes sociais. Tudo que tem ali é a primeira impressão. Pra pessoa conseguir deixar você ver... Ah, vou assistir um vídeo. Você só assiste um vídeo se você gostar do que você está vendo. E são percepções. Você nem abriu a boca ainda. Pensa. É verdade. Olha a relevância disso, né? Exatamente. Pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. E aí depois que você consegue abrir a boca. Então a comunicação não verbal, ou seja, a sua imagem, ela é muito poderosa. E o que que compõe a marca pessoal? Falamos que a vestimenta é importante. Sim. O que mais? Mas muito antes da vestimenta é a pessoa. Então se eu fosse... A personalidade. A personalidade. A identidade. A visão de mundo. O que você acredita, o que você não acredita. Tudo isso compõe a sua marca pessoal. Que são essas percepções, essas sensações que nós vamos gerando nas pessoas. E hoje em dia, eu acho que a gente está num mundo tão tecnológico. E quanto mais você se conectar com isso, mais você vai trazer pessoas que se conectam com a sua ideia. Qual que é a sua ideia? As pessoas, elas se perdem. Qual que é a sua grande visão? Porque a gente tem uma tendência natural. Eu acho que assim, ó. Vou voltar um pouquinho. Quando a gente fala de marca pessoal, Lívia, qual a principal palavra pra você? Diferenciação. Meu foco sempre quando eu trabalho, seja na mentoria, numa consultoria, é buscar o que a Marina tem de diferente. E aí, esse é o lugar que a gente tem medo. Porque ser diferente não é um lugar muito confortável. É verdade. A gente se destaca. Só que é aí que a gente precisa mergulhar. Então, é esse mapeamento sobre você. Não adianta a gente querer ser outra pessoa. Nós precisamos, acho que talvez, descobrir quem somos e usar isso a nosso favor. Exatamente isso. Então, o primeiro... Lívia, deixa aqui uma dica de ouro. Vamos colocar assim. Mapeie-se. Olha que legal. Faça um mapeamento de você. Como assim? Precisa entender. Você já contou a sua história pra você mesma? Alguma vez? Olha só. Quanta coisa, né? As pessoas não contam as histórias e elas não sabem contar. Eu não sabia contar a minha história até uns cinco anos. E aí, a gente não sabe quais são os nossos valores, quais são as nossas habilidades. Muitas vezes, a gente não é feliz fazendo o que a gente faz e a gente não consegue externalizar isso através da pessoa que a gente é. Porque a gente nem sabe o que a gente gosta. Olha só, o autoconhecimento é fundamental no processo. Ponto de partida. Sempre. Olha, tem uma pergunta interessante aqui que a gente até recebeu. Como construir uma marca pessoal de sucesso? Primeiro passo, falamos. Talvez o autoconhecimento. Investir em si pra descobrir o que quer, o que gosta, o que quer fazer. O que mais? As habilidades. Você precisa fazer. Eu acredito que sucesso tem uma definição muito ampla, mas a gente sabe que sucesso é a pessoa lá, felizona, plena, fazendo o que ela gostaria de fazer na vida. Isso é ter sucesso. Seja lá o que for, pra cada um de nós. Só que acredito que o que precede ali, pra você chegar nessa imagem de sucesso, nessa pessoa de sucesso, ela precisa estar muito conectada ao que você veio fazer aqui. Descobrir, talvez, o seu propósito. Tem a ver com isso, certamente. E como chegar a isso? Ah, é uma pergunta tão difícil, porque descobriu um propósito, não é pra você. Mas se a gente não se mapeia, se a gente não procura responder essas perguntas, parece que a gente vive uma vida sem saber exatamente o que a gente vai fazer. Sem sentido até, né? Sem sentido. E aí, nesse contexto todo, eu acredito que a nossa imagem pessoal, ou seja, a forma realmente como a gente é vista, faz total diferença. Até pra você ser ouvida, pra você ser mais valorizada e, primeiro, pra você se autovalorizar. Porque é muito esse ponto também de você conseguir se ver nesse lugar de sucesso. Então, primeiro, ter um trabalho com a gente mesmo. Pessoal interno, né? De autoimagem. Será que a Lívia consegue se ver nesse lugar que ela sonha em chegar? Então, primeiro é com você. E depois, acho que buscar ajuda profissional pra ir lapidando as outras coisas. É, a gente não é bom em tudo. É verdade. Então, a gente precisa de ajuda. Por exemplo, comunicação, né? A roupa é importante, porque passa uma imagem. Com certeza. Então, é importante alinhar isso, acho que o perfil de cada um, né? Sim. E ir investindo nos outros pilares. Sim, e ir investindo nos outros pilares. Mas a parte da comunicação não verbal, que daí entra a forma como você se comunica, a forma como você se apresenta na forma de vestir, tudo isso é super importante. Mas isso também precisa ser construído em cima de quem você é. Então, eu também faço atendimento de consultoria de imagem, que é uma outra parte, é um recorte dentro do todo. Mas como é que eu vou te vestir se nem você sabe como você quer se apresentar pro mundo? Como é que eu vou te ajudar nessa jornada de trazer a roupa ideal pra você? E aí fica um lugar que muitas vezes as pessoas se colocam mais do mesmo. E existem ferramentas pra ajudar a pessoa a identificar o que ela quer fazer, pra que veio? Porque às vezes são tantas opções e tantas confusões na nossa cabeça. Ainda mais as mulheres, que veio padronizada, né? No mundo onde a mulher pode isso, a mulher não pode aquilo. A gente vem aos poucos quebrando padrões, né? Quebrando barreiras. Então, existem ferramentas pra ajudar a chegar a alguma definição? Existem ferramentas. E aí é uma ferramenta muito voltada pro autoconhecimento, porque é um lugar onde você vai se entender. E existem elementos visuais mesmo que nos ajudam a reforçar tudo isso. Mas a gente só consegue chegar nesse lugar de falar, por exemplo... Vou dar o exemplo do blazer, que fica super fácil, né? Então, na dúvida, coloca um blazer. Mas a pergunta é qual é o seu blazer? É um blazer estruturado? É um blazer mais oversized, é um blazer mais molinho? Ou é o seu blazer? Por quê? Colocar uma pessoa dentro de um blazer estruturado e falar... Eu estou passando mais autoridade? Nem sempre. Isso não vai nada a ver. Nem sempre é isso. Até que ponto você consegue se sustentar? Porque talvez aquele blazer não fale nada sobre você. Então, vai muito além. E seja pra tentar se destacar no mercado de trabalho, ou seja, em casa até mesmo, pra conseguir o respeito ou autoridade. Ser uma autoridade no assunto leva tempo e precisa ser lapidado, né? Com certeza. Tem como buscar ajuda? Como no caso, quem quiser acompanhar teu trabalho, como faz? Bom, quem quiser me acompanhar, meu Instagram é livia.bjacinto. Eu trabalho marca pessoal com foco em diferenciação e alto valor, porque eu acredito que todas merecemos ser muito bem pagas pelo que a gente faz. E é esse o lugar. Então, treinamentos, consultorias, programas bem específicos voltados pra essa pessoa. Ai, que delícia. Com certeza, Lívia, você vai voltar mais vezes, que eu adoro falar sobre isso, sobre esse empoderamento feminino. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigada. Com certeza, voltaremos a falar sobre isso.